Olá pessoal, tudo bem? Só fazendo uma retrospectiva das obras que foram realizadas nas comportas do açude de Buquerão de Piranhas. Lembrando, e conhecendo um pouquinho mais da história, essas comportas foram construídas, inauguradas em 1975. São duas comportas, antes não havia, não tinha essas comportas. O açude, a barragem sangrava, vertia por cima, ou seja, era uma barragem. Depois que fizeram essas comportas, passou a ser açude. E aí, após 1975, para 2022, 2021, por aí, não foi feita nenhuma reforma. Ou seja, as comportas, essas comportas passaram todo esse tempo aí, sem fazer reforma. E aí, o que acontece, pessoal? Só filmando aqui que eu vou sair. Foram feitas, foram, digamos, recuperadas essas comportas para receber a transposição, como também parte do investimento de 17 milhões de reais que foram destinados à recuperação e revitalização do manancial do açude de Buquerão de Piranhas. Estou aqui, mostrar para vocês, uma retrospectiva, foi feita aí essa ensecadeira, essa parede para conter as águas, para que essas águas não chegassem até as comportas. E aí, meus amigos, foi feita essa parte aqui, conforme vocês podem ver, é uma parede, olha só. Toda essa estrutura aqui foi para fazer esse trabalho. É só para vocês aí saberem se situar que já foi recuperada as duas comportas, o açude. Falta só a terceira e mais difícil etapa, que é justamente colocar a comporta antiga numa estrutura mais moderna, inclusive a questão da comporta rabo de pavão, conforme a gente já mostrou em outro vídeo, um exemplo. E aí, pessoal, essa estrutura aqui é no açude de Buquerão de Piranhas, o açude de Geroavídeos, tá certo? Pronto, essa parte aqui, foi colocado o motor aqui, retirado toda essa água, muitos peixes também foram capturados, peixes aí que as pessoas certamente recolheram, né? Então, essa parte aqui é a parte das comportas do açude, tá certo? Então, num outro vídeo, numa outra oportunidade, iremos mostrar outras partes interessantes do manancial do açude de Buquerão de Piranhas, certo? Estamos apenas mostrando por etapa. Em uma outra oportunidade, também mostraremos a parte externa do açude. Essa parte é a parte interna. E aí, estamos chegando aqui até as comportas, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê o seu like. A você que já é inscrito, muito obrigado pelo incentivo, pelo apoio. E lembrando que no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, iremos mostrar mais detalhes do açude, tanto do açude em Geroavídeos, com barragem de Akaiçara, barragem de Boa Vista. E aí E aí E aí